Olá galera, beleza? Na aula anterior eu comentei com vocês que a resolução do Conselho Nacional de Trânsito revogou, essa resolução 789, revogou 38 resoluções, só essa resolução revogou 38 resoluções e unificou a resolução 168 e a resolução 358. Rafael, não entendi nada que você falou, porque eu não entendo de lei, mas eu vou explicar para vocês, fica tranquilo. Qual a alteração que aconteceu no Código Transbrasileiro com essa nova resolução 789? São 10 alterações, hoje eu venho trazer mais uma para vocês, uma por dia, tá bom? Para não ficar muita informação e um vídeo muito longo. Vamos lá, sem enrolação então. Hoje, se você tem até 65 anos de idade, a validade do seu exame médico é de 5 anos. Consequentemente, a validade da sua habilitação será 5 anos. Se você tem mais que 65 anos de idade, a validade do seu exame é de 3 anos, certo? Ou a critério do médico, se você tem progressividade de doença, doença degenerativa, se moveu no acidente, passou a ter algum tipo de deficiência física, O médico vai avaliar ali o tipo de doença que você tem e pode utilizar por 1, 2 anos ali, 6 meses, que você dirige apenas. Fica a critério do médico esse prazo. Beleza. Mas vamos dizer que você... A mudança é essa, tá pessoal? Vamos dizer que você passou no médico, você tem 40 anos de idade, você passou no médico, e o médico autorizou que você, conforme a sua idade, conforme a sua saúde, o médico autorizou que você dirigisse por mais 5 anos. Daí, durante esse período aí, vamos dizer que depois de um ano, sua habilitação vale 5 anos, tá? Daí, depois de um ano apenas, você tem mais 4 anos para dirigir com a habilitação, você venha se envolver no acidente, e você venha ter alguma ali invalidez. Você tem que passar pelo médico, novamente, para ele fazer uma nova avaliação, porque agora, na fiscalização de trânsito, se o agente de trânsito identificar que você tem algum tipo de doença ou deficiência ali, e você não atualizou a sua habilitação, ele vai autuar você no artigo 241 do CTB, da Lei 9.503. O artigo 241, deixar de atualizar a habilitação, que é a infração, é uma infração leve. A infração leve é 3 pontos, e o valor da infração leve é R$ 88,38. Então, quando essa resolução 789 saiu, muitas pessoas, com preguiça de ler toda a resolução, falaram assim, Rafael, você que é gardenal do trânsito ali, fala para mim o que mudou. Eu falei assim, ó, teve 10 mudanças. Ah, qual que foram as 10 mudanças? Eu falei assim, ó, vou montar um slide bonitinho e vou postar no canal para vocês. Então, estou postando uma aula, uma mudança por dia. Então, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like. Você que é leigo, não entendeu o que eu quis dizer, deixa nos comentários aí a dúvida que eu explico, tá bom? O meu canal é para todos, é para motorista, é para pessoas não habilitadas, é para pessoa habilitada, é para pessoa que está tirando habilitação, é para escritor, diretor, examinador. Também falo para outros especialistas em trânsito, né, porque cada um tem um conhecimento. Então, meu canal é para todos. E você que está com dúvida aí, né, cidadão que está com dúvida, deixa nos comentários que eu respondo, tá bom? Quer receber dicas de trânsito? Meu WhatsApp está aqui embaixo, manda uma mensagem para mim, que eu vou adicionar você na lista de transmissão, tá bom? Muito obrigado e me siga nas redes sociais, se inscreva se ainda não é inscrito e deixe o like se assistiu o vídeo até agora. Então, até a próxima, valeu!